Noel Santana foi a atração do carnaval na cidade realizada em São Paulo. Confira agora os melhores momentos. Música Música Já mais duas mãos em cima do jeito exerita. Ei, geral, carnaval é comigo. Se você tá comigo. Carnaval é comigo. Você mais forte, você mais forte, fora. A pandemia é comigo. São Paulo é comigo. Se você tá comigo. Música 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 Faz o N. Faz o N. Faz o N. Faz o N. Faz o N.. Faz o N. Faz o N. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música